Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Voltei, gente, de viagem já. Já estou em casa, já, graças a Deus. A gente fez uma boa viagem. Deus abençoou grandemente a nossa viagem. A gente foi em paz, voltamos em paz, tudo tranquilo. Aproveitamos bastante, as crianças se divertiram bastante também, né? Curti bastante meus pais, meus sogros também. E agora a gente está de volta, né, gente? Agora a gente tem que ralar, né? Trabalhar bastante para pagar os prejuízos, né? Prejuízo é assim, né? Os gastos, né? Cartão de crédito, essas coisas, né? Que essa viagem, quem já viaja assim sabe, né? Que a gente gasta bastante. Mas se a gente não fizer um esforçozinho, né, gente? A gente não viaja nunca, né? Então, gente, aí eu estou aqui, né, já fiz bastante coisa aqui em casa. Lavei bastante roupa, vou mostrar para vocês. Bastante roupa mesmo. Daí que eu cheguei que eu estou lavando roupa. E a casa, aos pouquinhos, eu estou botando em ordem. E aos pouquinhos fica do jeito que a gente quer, né, pessoal? Gente, gratidão a você que está chegando aí no meu cantinho. Seja bem-vinda, seja bem-vinda aqui no meu canal, tá bom? Então, é uma honra ter vocês aqui comigo. Gente, não esqueça de assistir o vídeo até o final, tá bom? Deixa o like, tá? O joinha aí para mim. Comenta aí, tá certo? Se eu não conseguir responder mais, pelo menos o coraçãozinho, eu deixo para vocês, tá certo, gente? E gratidão por tudo, tá? E vamos lá para o vídeo. Gente, hoje eu não fiz almoço. Ontem a gente jantou pizza, né? Como eu falei que minha menina comprou. Hoje eu não fiz almoço. Hoje a gente vai comer qualquer coisinha. Sei lá, um lanchinho, qualquer coisa. Porque a gente precisa passar no mercado para comprar alguma coisa. Eu estou sem feijão, estou sem macarrão. Cuscuz não tem. Algumas coisinhas básicas, né? O grosso, né? Então, eu estou sem. Então, eu preciso passar no mercado, fazer alguma comprinha, né? E daí, qualquer coisa, eu vou fazer à noite, né? Para a gente jantar à noite, né? Um feijãozinho, um arroz, alguma coisinha assim. Mas almoço, hoje não vai ter, né? Meu esposo está lá limpando, dá um limpadão no carro. O carro ficou bastante sujo. Muito bom, muita sujeira no carro. Ele está limpando o carro lá do outro lado. E eu estou adiantando aqui as coisas aqui em casa. Para quando ele chegar, eu passo no mercado, tá certo? Aí, se der, eu filmo para vocês lá um pouquinho, tá bom, gente? Ó, gente. Em todo canto tem roupa aqui estendida. Ó, o varalzinho aqui está cheio de roupa. Ó, aqui na varanda também está cheio de roupa. Coloquei as almofadinhas aqui para levar um solzinho. Graças a Deus, gente, minha plantinha não morreu. Deixei ela dentro de casa, ó. Vou só cortar esse pedacinho aqui dela, ó, que está seco. Coloquei meu tênis aqui para levar um solzinho. Aí, as almofadas aqui, ó. Coloquei mais ali para levar um solzinho também. Botou na rotina aos pouquinhos, né, gente? Mas que valor é esse, mãe? É o celular, meu amor. Ó, gente. Outra bacia de roupa aqui, ó. Esse colchão nós vamos colocar fora, que é o colchão que os meninos ficavam assistindo TV na sala. Só que ele está muito sujo. É bem antigo ele, sabe? Então ajuda bastante pó, né? Ácaro, tudo. Então, a gente vai jogar ele fora. Ó, pessoal! Espera só um pouco e você fala, tá, meu amor? Ó, gente, o varal, como que está de roupa, ó. Gente, nem quando eu cheguei de viagem, porque eu não paro de lavar roupa, ó. Ó, aí essa daqui, ó, eu vou dar um jeito de chinê naquele lá. Lá tem um pedacinho só, vou ver se cabe lá. Esse aqui está cheio, ó. Também estou lavando os travesseiros também, ó. Fica bem limpinho, gente, os travesseiros. Tem mais para lavar. Ó, aqui, ó. Tem mais roupa aqui dentro. Esse aqui eu vou lavar também, está bem encardido. Ó, e a máquina está funcionando aqui, ó. Está cheia de roupa ainda. É bastante roupa, gente. Olha os porquinhos, eu vou colocando em ordem, né? Depois eu vou colocar a aguinha ali, ó, dos pássaros. É, que eu tirei, né, para viajar. Quando eu deixei água aqui, não, porque senão ia ficar água parada. Ia dar os bichinhos da dengue, né? Aí eu coloquei a raçõezinha lá. Eu vou colocar a água deles. E o judia está assim, gente, bem lindo aqui. O Josuézinho está aqui, né, filho? Ô, pessoal! A mãe colocou aquela comida para o passarinho comer. Isso mesmo, meu amor. Então é isso, tá, gente? Gratidão por tudo, tá? Estou organizando aqui a casa. Aos pouquinhos também, gente. Estava super, 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 super sujinha. Assim, né? Porque fica fechada, então... Mas aos pouquinhos eu vou organizando, ó. Eu não passei pano ainda. Só tirei o pó das coisas. Ó, aqui, ó. Eu dei uma mudança. Fiz uma mudança aqui no quarto, gente. Vocês lembram? É... Tem nos vídeos anteriores que eu mostrei aqui, ó. Que a cama era grudada uma na outra. Eu até falei num vídeo, amiga minha, que era meu sonho de fazer cama posta, mas não tinha como, porque a cama era grudada uma na outra. Aí daí a gente trocou a cama. Eu peguei a cama do quarto da minha menina. Ó, que ela é menor. E coloquei a minha lá, que a minha é bem grande. Então a minha encostava nessa daqui, ó. Aí não tinha nesse espaçozinho aqui no meio, porque encostava uma na outra. Aí daí eu fui e troquei. Tirei a fronha daquele travesseirinho ali pra lavar. Tá lavando também. E ficou assim, gente. Aí aos pouquinhos eu vou... Eu não tenho muita coisa pra fazer cama posta, sabe? Mas aos pouquinhos eu vou comprando. Pra mim começar a fazer cama posta. Que eu acho lindo demais cama posta. Ó. Aí aqui só... Assim, troquei os lençóis, né? Tudo limpinho. As fronhas também. É, varrei. Só o pano, que eu não consegui passar pano ainda. O banheiro. É, também, ó. Varrei, limpei. É. Aqui, ó. Coloquei toalhas limpinhas. Tenho que colocar papel higiênico aqui, que tá sem. Coloquei as toalhas limpinhas aqui, ó. Tô com meu narizinho, que eu tô mexendo. Como eu tô mexendo, organizando, tirando o pó das coisas. Então tá bem ruim meu narizinho. Ó. Aqui limpei tudo. Ó. Tirei alguma coisa ali de cima. Tava muito cheio. Esse liquidificador aqui. Ó, é novo. A minha menina comprou. Então deixa aqui, né? De reserva, né, gente? Sempre é bom ter sempre mais de um, né? Que um quebrou, tem um outro. Aqui, tô organizando aqui, ó. Aqui, ó, é resto de pipoca ainda, sabe? Que de viagem ainda, que as crianças comeram. Aí como sobrou, eu fecho assim, ó. Pra não murchar, elas comem depois. Ó. Aqui pizza, que a minha menina comprou ontem. A gente jantou pizza ontem. Ficou esse pedacinho aqui. É, daqui a pouco a gente já come. Aí. Daí eu organizei aqui embaixo, ó. Ó. Limpei tudo aqui embaixo. Tirei o pó, né? Tudo certinho. Ó, gente. Recolhi essas daqui do varal, ó. Cheio de roupa aqui. Falta recolher essas daqui. Daí eu vou sair pra ali no mercado, que o tempo tá fechando. Eu acho que vem chuva. Ó. Ó pra lá como que tá. Ó. Coloquei essas daqui, ó. Agora há pouco recolhi essa que tava seca e coloquei essa. Ó, tá fechado pra lá, ó. Ó, o tempo tá mudando. Daí eu vou logo no mercado. Ver o que dá pra comprar, né, gente? Ó, gente. Já voltei do mercado. Ó, pessoal. Já voltei do mercado. É lá. Não deu pra gravar, tá bom? Ó. Mas aí eu peguei aqui, ó. Uma margarina. Peguei um macarrão. Aqui tem um cominho. Tem mais cominho. Eu peguei dois desse. É que eu não sei onde que tá. Mas tem outro desse. Um feijão. Um flocão. Aqui eu peguei dois extratos de tomate. Um papel higiênico. Um papel toalha. Um óleo. Um refrigerante. Um saquinho de miojo. Aí peguei isso aqui pra colocar num vaso, né? Peguei uma tinta dessa. Pra me pintar meu cabelo, que já tá demais. Peguei uma esponja pra trocar a esponja da pia. Um leite. Peguei esse Casa e Perfume. Peguei esse Veja Uau. É muito cheiroso. E peguei... Ah, o miojo já mostrei pra vocês, né? Agora eu vou mostrar a parte da carne. E mais alguma coisinha que eu sei que tá perdido na sacola. Que não tá aqui. Ó, gente. Aqui, ó. Peguei dois alhos. Duas cabecinhas de alho. Que meu esposo comprou. Sabe aquele alho titurado? Eu comprei mais esse. Ó. Aí ele pegou chuleta. Pegou essa chuleta aqui. Deu trinta e oito e quarenta. Ó. Aí peguei aqui, ó. Essa mistura aqui pra mim colocar no feijão. Vinte e três. Um saquinho desse, acredita? Vinte e três reais. Colocar no feijão pra dar um gostinho, né? E peguei essa costelinha suína. Trinta e um. E sessenta e três. Pronto. E mistura foi isso. Aí aqui peguei, ó. Essas batatinhas. Que aqui não tem o preço. Eu acho que é no... Eu acho não, né? Será que é no caixa que pesa? Então eu não sei quanto que deu isso aqui. É... Três tomates. Um pimentão. Uma cenoura. E tem a cebola. Por aqui que tá perdida. Deixa eu achar pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Aqui, ó. Saquinho de cebola. Oito e noventa e nove. Esse saquinho aqui, ó. E peguei... Três... Eita, gente. O copo caiu aqui. E peguei aqui três coentros, ó. Três moinhos de coentro. Ó. Aqui eu peguei dois sazões, ó. Peguei um de feijão e um de carne. Aqui tem oito... Oito saquinho desse de suco. Duas sardinhas, né? Que é bom a pessoa fazer um omelete. E dois açúcar. Gente, eu tô toda atrapalhada aqui. Eu costumo botar tudo em cima da mesa, né? Ó. Tem esse aqui também, ó. Orelha salgada. R$ 7,36. Tô colocando tudo aqui, gente. Depois eu vou organizar. Já vou fazer janta, já. Como o Nani almoçou, né? E aqui eu acho que tem... Ó. É... O quilo. Um quilo de asinha. Treze e quinze. Ó. Aí aqui, ó. Peguei pro Josué. Peguei pro Josué esse aqui, ó. É um leitinho fermentado. E esse aqui, dois saquinhos de iogurte. Pra Helena. Então, foi essas comprinhas, gente. É... Deixa eu mostrar aqui a notinha pra vocês. Deixa eu mostrar a notinha aqui. Quanto que deu. Aí, a gente tem que ir se virando, gente. Porque quando a gente entra de férias, é um mês sem receber, né? Vocês sabem, né? Então, só vai ter dinheiro aqui só mês que vem. Então, até lá, nós tem que... Nós tem que se virar como pode, né? Ó, gente. Essas coisas que nós comprou. Trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos. Ó. Gente, ó. Minha unha, ó. Eu tenho... Eu fiz a unha lá na Paraíba. Daí tem que tirar o resto dos esmaltes. Tá saindo tudo, ó. Trezentos e sete reais e cinquenta e nove centavos. Ó, gente. Acabei de fazer almoço e janta ao mesmo tempo, ó. Josué tá ali cantando Bob Esponja. Ó, meu almoço. Feijãozinho. Botei pé de porco, linguiça. Pra dar um gostinho, ó. Aqui tem, ó. Costelinha de porco. Ó, que delícia. Aqui tem arrozinho branco. Pronto. E esse é meu almocinho de hoje. Então, é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Desculpa o barulho, tá? As crianças estão ali. Então, vocês relevem, tá bom? Um cheiro no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.